ai meu Deus do céu boa tarde boa tarde Carina Vitral boa tarde Manuela da Ávila tá muito linda hoje, eu falei nos bastidores vou falar no ouvido também, que musa é essa que veio falar comigo não gente, vocês não sabem a Manu tava pedindo dicas de maquiagem pra mim vou fazer um tutorial eu quero fazer eu quero fazer um que fala com a Carina me explicando como a gente passa esse blush depois desse uma cor de saúde nossa amiga Dora faz isso, maqui e fala começa a falar de política criticar o Bolsonaro enquanto faz tutorial de maquiagem, é uma boa exatamente então você tá muito frio tudo bem, tá muito muito frio, eu tô com uma estufinha ligada aqui do meu lado, porque tá frio, tá muito úmido tá chovendo aqui em Porto Alegre tá uma situação bem tensa porque choveu muito nos últimos dias e o rio sobe e tem muitas famílias que moram na beira do rio, nas ilhas como a gente chama aqui então tá tá triste a situação aqui na cidade e além disso tá muito frio então ficar sem casa no frio é pior ainda mas aí pelo visto tá quente né Carina Vitral? é, então eu vim pra Goiânia na casa do Iago é, ele tá muito frio sem ter a mãe e tal não sei o que vamos, vai Goiânia tá bom só que aí aqui tá muito quente só que muito cedo aí eu não conheço tá até destoando, né entre a gente é, é a época de congresso da Uni nós todos conhecemos Goiânia nessa época do ano né, aí eu a gente aproveitou aqui a entregar o impeachment do Bolsonaro que a gente entregou essa semana e como é em Brasília a gente vai correr pra casa que bom então gente boa tarde pra todo mundo que tá entrando aqui na nossa live bem-vindos e bem-vindas hoje a gente vai ter dar continuidade ao nosso clube do livro que acontece toda quinta-feira às 16 horas e hoje a gente vai falar sobre o segundo livro da Manu o livro Por que lutamos? um livro sobre amor e liberdade e aí Manu quer falar um pouquinho sobre o contexto desse livro e aí depois a gente faz um bate-bola pode ser tu que manda quer que eu fale? pode ser deixa eu aqui vou abrir a área dos comentários que fica aqui do nosso lado ó, a Ana falou meu livro chegou hoje boa tarde boa tarde pra todo mundo pessoal fiquem bem aproveitem o nosso encontro estejam se cuidando vamos lá então esse livro semana passada a gente discutiu o Revolução Laura né o Revolução Laura foi escrito de uma forma completamente diferente desse porque o Revolução Laura eu fui escrevendo aos pouquinhos alguns textos durante a eleição e o que eu não escrevi como texto eu escrevi no bloco de notas do celular como coisas que eu não queria me esquecer né então eu não eu não sabia que ia virar um livro mas eu sabia que tinha registros que eu não queria apagar da minha cabeça até depois no Instagram e no Facebook fizeram essas memórias né não tinha dois anos atrás então às vezes vem uma das memórias ali das coisas boas ou das coisas ruins e me remete justamente às coisas que eu escrevi ou tomei nota que eu não queria esquecer nunca digamos assim na minha vida acabou virando livro esse livro aqui o Porquê Lutamos logo que eu entreguei na editora o Revolução Laura a editora me procurou né procurou a Cris Lisboa que trabalhou nos dois livros comigo está nesse momento trabalhando na edição do terceiro procurou pra tentar pra que eu escrevesse um livro sobre feminismo quando a gente foi quando né foi discutir então o que que seria né o desenho do livro e tal eu e a Cris pensando eu era muito contra eu escrever um livro que eu achava que outras mulheres poderiam escrever melhor que eu ou que já tinham escrito sabe Karina então eu falava assim ó a gente já tem as mulheres filósofas as mulheres da academia que estão escrevendo grandes livros né sobre isso alguma até com preocupação de popularizar conhecimento como é o caso da Márcia com o feminismo pra todos eu como o caso da Danila com quem tem medo do feminismo negro então tem já uma pegada acadêmica e mesmo uma pegada acadêmica que tenta popularizar o saber digamos assim né popularizar o saber não no sentido de rebaixar o conteúdo mas de ter uma forma que mais pessoas possam compreender pessoas não iniciadas assim digamos né então eu pensei a gente tava saindo da eleição de 2018 né esse livro foi lançado em outubro de 19 e eu pensei olha eu vou listar todas as coisas que eu escuto sobre o feminismo né na vida real né nas minhas redes nas ruas quando as pessoas elas vão me atacar por eu me reivindicar feminista o que que elas falam né então eu tomei nota dessas coisas eu estudei um pouco o comportamento das minhas redes nas postagens sobre feminismo né então feminismo é o oposto de machismo ideologia de gênero né as mulheres se odeiam as coisas que eu escutava muito e a partir disso eu tentei passar então do que eu escutava na vida real no cotidiano na minha rotina de mulher militante feminista com alguma expressão pública e passei a responder a partir de pequenos textos em primeira pessoa como se eu estivesse conversando então ele é um livro pra qualquer pessoa é eu também imaginei ele num formato de livros da ou seja se eu fosse recomendar pra alguém né eu criei um livro que eu pudesse recomendar pra alguém e estudar né assim sabe livro didático quando a gente pega tem ali um monte de referência né então vai pra tal lugar vai pra tal lugar procura quer te aprofundar nisso esse livro te mostra a pista né pra tu abrir o teu horizonte e ir atrás então ele não é o mito da beleza né mas ele fala sobre isso e te joga pro mito da beleza se tu quiser ler ele não é o segundo sexo mas ele fala sobre gênero e te joga pro segundo sexo se tu quiser né então eu tentei fazer um um livro um livro guia né um livro e que ao mesmo tempo pudesse ser lido por todas as gerações porque quando eu entreguei eu lembro que alguém me perguntou assim uma pessoa dessas mais pedantes ah ele é um livro pra adolescente e eu às vezes eu tenho um pouco de preguiça né de ficar eu falei sim né na verdade as adolescentes são as que mais dominam esse conjunto de conceitos que a gente incorporou na nossa vida né então ele é um livro pra quem quer aprender sobre isso e tem sido e também pra quem quer romper determinados preconceitos que o uso de expressões tem tem criado no Brasil né então por exemplo a gente pode fazer um discurso inteiro defendendo o que a gente acredita se a gente coloca a palavra gênero uma parte das pessoas fecha o ouvido né então como que a gente consegue fazer com que essas pessoas cheguem ao que a gente quer dizer e não a conceitos que foram deturpados a partir da máquina de fake news de robôs e etc né se a gente então se a gente fala feminismo às vezes não eu não sou feminista aí tu vai falando que a pessoa é uma pessoa exatamente tudo que nós somos ela não é o que mentiram que nós somos então ele foi um esforço de listar de sentir nas redes e nas conversas o que o que as pessoas achavam que nós éramos e o que nós o que nós precisamos falar que nós somos eu sempre gosto de falar quando eu escrevi tá porque não é não é sempre igual ser feminista no Brasil né então com a vitória de Bolsonaro esse esse tema ele ganhou ele é o centro o elemento fundante do discurso de ódio né então por que que o livro chama porque lutamos um livro sobre amor e liberdade né porque na verdade a gente precisa compreender como nós somos vistas como nós somos caracterizadas hoje né então a máquina de ódio se move sobretudo contra as mulheres feministas né a máquina de ódio ela anda assim entrelaçada com a misoginia com o ódio às mulheres então e eles dizem que esse ódio é um ódio às mulheres que são feministas né e eles criam um monstro a partir de quem são essas mulheres que eles odeiam e que legitimaria digamos assim toda a violência política pregada por eles então também a partir disso pra mim surge a necessidade de nós falarmos né sobre quem nós somos e sobre como nós somos um movimento que é motivado pela ideia de amor próprio né mulheres que se amam e por isso se tornam livres de padrões que se tornam livres de preconceitos que se tornam livres do ódio projetado culturalmente a outra né mas também de amor ao próximo né quer dizer como imaginar que pode ser um movimento que gere ódio se o que nós defendemos é que nós somos iguais temos direitos iguais aos homens e que devemos ser vistas como cidadãs né então ele é também uma resposta a isso digamos assim legal e deixa eu te falar assim já que a minha impressão né que você falou abordou isso nessa sua introdução né a gente em tempos de redes sociais né em tempos de rede de ódio mas que também acaba nos contaminando contaminando a esquerda em geral né no que a gente chama de a cultura do cancelamento ou seja precisamos de militantes perfeitos que não erram fadas sensatas e esse não é um livro pra quem já sabe tudo né é um livro de acolhida né é um livro de é um livro de ensinamentos básicos pra quem começou agora pra quem tá tendo o primeiro contato com o feminismo então ele tem uma linguagem muito clara muito didática né e eu queria que você falasse um pouco disso né porque pregar pros convertidos é muito fácil né e ainda mais em tempos de polarização em tempos de disputa de opinião disputa de ideias a gente precisa furar a bolha né a gente precisa é falar com muito claramente de forma muito didática trazer mais gente porque ninguém nasceu sabendo né então queria que você falasse um pouco disso porque eu acho que é uma cultura que não é só é militante sabe é uma cultura de todo mundo que precisa ouvir com atenção ouvir com acolhida né sem preconceito e trazer mais gente pro nosso lado então na verdade essa semana até a gente teve vários textos importantes com relação a chamada cultura do cancelamento né na na segundo não na quinta passada acho que foi o Chomsky junto com a Margaret Atwood que é a autora de contos de Aya e ou um conjunto de outros intelectuais escreveram um manifesto bem importante né trazendo a reflexão sobre o que significa não permitir que as pessoas se manifestem de forma diferente ou como um outro artigo da Alana da Alana uma jornalista brasileira de como a cultura do cancelamento anda de mãos dadas com o discurso de ódio né um artigo também que saiu Noé o País das Meninas até fiquem muito felizes porque eles saíram antes de eu entregar o livro o livro é sobre fake news né então o livro tem uma parte sobre cancelamento e ela já foi bastante enriquecida a partir da contribuição no dia eu entreguei o livro na sexta e os dois textos saíram na quarta e um na quinta né deu tempo ainda de eu incluir de eu citar eu vou só botar de lugar aqui que o sol tá vindo na minha casa tá, tá bom muda então vai mudando Karen eu vou falando vai procurando um cantinho pra chamar de seu na casa da sogra hein então então assim acho que agora há um movimento grande com relação a isso né primeiro eu acho que a gente tem que entender da onde que mundo a gente tá vivendo e como as pessoas em primeiríssimo lugar né como as pessoas elas são algozes e vítimas ao mesmo tempo das fake news né esse é um dos grandes debates que tem relação inclusive ao PL das fake news que tá sendo gestado digamos assim na Câmara depois do projeto aprovado pelo Senado de forma bastante torta né como que a gente pode caracterizar quem é vítima foi vítima acreditou na mentira e depois compartilhou o que que essa pessoa é né então por que que eu falo sobre isso porque isso tudo é nessa cultura que nós estamos é nesse contexto que nós estamos discutindo cancelamento né num contexto de redes sociais amplamente radicalizadas pelo óleo por algoritmos que favorecem o engajamento né a partir das lacradas né dos conteúdos que são menos reflexivos e mais superficiais então esse é o contexto em que a cultura do cancelamento emerge eu queria falar sobre isso pra depois a gente refletir evidentemente hoje um artista gaúcho o Zé Vitor Castiel escreveu na Zero Hora sobre isso sem usar o termo cultura de cancelamento mas escreveu um texto sobre isso evidentemente que existem erros né que são crimes e por serem crimes devem ser punidos como tal né no Brasil a cultura punitivista impera socialmente de forma muito intensa inclusive atingindo determinados setores da esquerda que não percebem como o punitivismo que está na base do que Jair Bolsonaro defende né como o punitivismo é avesso a nossa compreensão de mundo né nós acreditamos na tomada de consciência das pessoas nós acreditamos na transformação humana né então pra mim a cultura do cancelamento no Brasil também ganha força porque ela anda de mãos dadas com a cultura punitivista brasileira a ideia de que se a pessoa errou ela tem que morrer atrás das grades né a ideia que em última instância é legitima que um jovem com 10 gramas de maconha tenha morrido com covid dentro da cadeia né enquanto outros tantos poderosos seguem soltos por aí apesar dos crimes que cometeram então uma ideia que não é associada a educação como um elemento de transformação então eu tô jogando isso aqui pra gente compreender como a cultura do cancelamento eu não tô me referindo a erros que tem que ser punidos como crimes né tô dizendo a outras a outras manifestações de pessoas vamos falar de machismo já que o livro é sobre feminismo né que que podem que devem na minha interpretação ser disputadas desde o ponto de vista pedagógico né da pedagogia política da ideia de que essas pessoas assim como eu e tu não nasceram feministas não nasceram perfeitas e que portanto elas também podem ser transformadas né eu vou dar um exemplo concreto meu pra ninguém achar que eu tô querendo defender alguém eu fui uma militante que durante um largo período da vida se orgulhou de não ter amigas mulheres né eu era da turma que dizia eu tenho amigos homens a minha turma é a turma dos meninos né e eu não percebia como isso era a negação do reconhecimento de que as mulheres podiam ocupar aquele espaço o espaço que os meninos ocupavam então o espaço de ter a banda o espaço da rua o espaço da noite da rebeldia né mas também o espaço de cumplicidade de confiança se eu tivesse sido uma adolescente no mundo da internet talvez eu tivesse escrito isso em algum determinado momento né porque eu não acredito mais nisso eu não acredito mais nisso porque eu avancei na minha consciência mas eu não avancei na minha consciência numa relação estática com o mundo né o mundo me permitiu né não é assim eu tô aqui parada pensando sozinha vou avançar na minha consciência o mundo né a disputa das mulheres feministas né a compreensão a consciência das mulheres avançando fizeram com que a minha própria consciência avançasse e o cancelamento ele é o oposto disso né porque ele perpetua o lugar que tu estavas porque tu não tem nenhum grau primeiro nenhum grau de tolerância a opiniões diferentes da tua então se a pessoa pensa diferente de mim automaticamente a pessoa é colocada num lado extremo oposto ao meu pra mim não né é possível construir pontes a democracia tá aí para a construção de pontes não pra imposição do nosso mundo né mas pra construção de um mundo entre o que nós sonhamos e a mediação do que as pessoas querem né é pra isso que a democracia tá aí então primeiro isso dois cria um ambiente de intolerância né com então de um lado tem o não diálogo e de outro lado a intolerância absoluta com qualquer deslize que as pessoas cometam então às vezes eu falo pras mulheres assim é óbvio né é óbvio que a gente tem legitimidade em reivindicar que essas pessoas que cometem esses erros que não que não aprendem que não percebem como reproduzem o machismo que elas se corrijam que elas repensem a sua vida mas isso é contraditório até com a nossa ideia de que o machismo é estrutural o Silvio Almeida fala muito sobre isso no livro dele quando ele estrutura os tipos de racismo né ele fala existe estrutural o institucional e o individual evidente que existem pessoas que são individualmente no seu comportamento machistas mas apontar o dedo pra elas e dizer que elas são as culpadas é também minimizar o impacto da estrutura na formação daquela individualidade então isso também serve ao sistema porque se tu Karina vai pras redes dizer assim eu ah eu não tenho amiga mulher vamos usar um exemplo assim e todo mundo cai em cima de ti tu vira culpada e não o sistema que diz que nós mulheres somos inimigas umas das outras isso significa que tu não tem responsabilidade claro que não mas um é compreender qual o tamanho da tua responsabilidade diante daquilo e qual o tamanho da responsabilidade da estrutura então também o cancelamento num certo sentido pra mim ele serve a manutenção é quase como o feminismo liberal sabe é sim pero não útil né ele aponta o dedo pras pessoas que assimilam a estrutura mas ele não aponta o dedo pra estrutura e por isso ele também é pouco ele é pouco educativo só vou me encaixar um pouquinho pra botar o celular na tomada tá é quatro da tarde aqui em casa a galera tá comendo massa carne tá rolando uma janta às quatro da tarde na chuva só vou vendo os pratos passando aqui na volta é o frio o frio tem vontade de comer é que a gente não almoçou o Duca tá detonando o rock and roll só pra dizer pra quem entrou aqui atrasado na nossa live esse daqui é o clube do livro organizado por mim pela Manu hoje a gente tá debatendo o livro da Manu porque lutamos então só pra quem tava aqui nos comentários tentando entender do que a gente tava falando e Manu essa nessa nesse nosso contexto né que você escreveu esse livro também mas agora mais ainda né com o bolsonarismo consolidado a gente consegue perceber que essa esse mito da ideologia de gênero né ele é é um mito fundante não só aqui no Brasil mas a gente estudando processos na América Latina viu que esse é um discurso é utilizado contra as esquerdas é pra estruturação de golpes o golpe misógino da Dilma teve essa essa expressão mas também o bolsonarismo ele se assenta nesse discurso entre aspas anti ideologia de gênero né o Trump também é o fascismo que avança em vários países no mundo tem esse tema do gênero muito forte e a gente sabe que não existe ideologia de gênero né o que existe é no feminismo eu acho que a citação da Simone de Beauvoir ela é muito é fundante ela é muito expressiva nesse sentido dessa noção de que não se nasce mulher torna-se mulher e isso não quer dizer ela não está se referindo ao sexo biológico ela está se referindo que o lugar mulher o que o pensamento médio da sociedade o que a consciência das pessoas definem como mulher são coisas sociais né o lugar da mulher na sociedade quais são brincadeiras de menina quais são brincadeiras de menino o que as possibilidades dos meninos as possibilidades das meninas as possibilidades do trabalho o lugar do cuidado o espaço público o espaço privado ou seja todo esse arcabouço que a gente chama de patriarcado é o que define o que é ser mulher né e isso eles colocam a gente nessa caixinha da ideologia de gênero como se a gente não reconhecesse as diferenças as diversidades dos sexos seja do sexo biológico seja dos gêneros das construções sociais e você fala disso no seu livro né o quanto a construção em especial né muito marcada na sua trajetória agora na criação da Laura muitas reflexões que você foi fazendo que mostram isso né então queria que você falasse um pouco disso dessa 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 questão né de porque tem a ver com o que você falava né se a gente diz que o machismo estrutural o machismo estrutural também tem a ver com isso né tem a ver com essa com que com que todos nós estamos mergulhados em noções que foram construídas historicamente né é na verdade ótima essa tua pergunta né porque como primeiro a observação de que essa é uma agenda central deles né pode passar claro por favor parece um espírito se não passar vai parecer um espírito vai passar a sombra isso é live por quê se você fazer alguma coisa interrompe tá ruim a luz tal ah tá depois eu te mostro ontem teve no zoom então assim me desconcentrei com pode passar mas o que eu ia dizer é que é importante a tua observação de que essa situação é uma situação que estrutura o discurso deles no mundo né por quê porque tem muita gente que acha que se nós mulheres não estivéssemos falando sobre os nossos direitos o bolsonarismo ou extrema direita não teria força que tem ou seja não percebem que quando negam a nossa existência compram a agenda política deles essa é a agenda política deles mentir que nós somos aquilo que nós não somos dizer que nós mulheres feministas defendemos aquilo que nós não defendemos e existe muita gente do nosso campo político que compra o discurso ou seja que de alguma maneira parece acreditar na ideologia de gênero né ah então vocês defendem mesmo isso não nós não defendemos isso né eles inventaram que nós defendemos isso esse é um tema o segundo tema é eu acho que também existe uma razão para no mundo inteiro essa pauta ser tão importante e isso para mim passa pela crise da economia pelo impacto da crise da economia diferente em homens e mulheres então e eu não estou falando só do ponto de vista material eu estou falando do ponto de vista subjetivo e objetivo então do ponto de vista objetivo as mulheres são as primeiras a serem demitidas do ponto de vista objetivo a demissão atinge a subjetividade e o que representa a construção da masculinidade na nossa sociedade atual ou seja ser um homem desempregado na sociedade atual é um baque na construção do ideal de masculinidade disso que nós convencionamos chamar de masculinidade tóxica alguém é impossível dissociar o bolsonarismo da crise econômica e do colapso que o desemprego gera na masculinidade no que é masculinidade hoje então esse é um tema ao mesmo tempo as saídas para a crise são saídas de austeridade e a diminuição do Estado tem um impacto diferente em mulheres e homens as mulheres são aquelas que mais demandam na nossa cultura em que nós mulheres somos as responsáveis pelo cuidado ou pelos cuidados nós que demandamos o Estado somos nós que somos nós que demandamos a creche somos nós que demandamos o posto de saúde mesmo quando é para os nossos companheiros ou para os nossos filhos então nós digamos assim somos conectadas digamos assim as estruturas que o Estado oferta a partir de políticas públicas para mim essa equação explica como isso se conecta digamos assim nas fake news no discurso de ódio nesse discurso ao ódio o ódio às mulheres a nossa digamos a nossa compreensão sobre o desmonte do Estado e a partir da crise da economia e das saídas apontadas majoritariamente para elas ao mesmo tempo do impacto que isso gera na masculinidade do desemprego a materialidade o que a materialidade gera na subjetividade você entende é do impacto da materialidade nas nossas subjetividades isso para mim é digamos assim o pano de fundo desse discurso dessa narrativa de ódio às mulheres construída pela extrema direita no mundo dito isso o que eu acho que é importante a gente compreender já aconteceu isso aconteceu uma situação bastante simbólica para mim que é eu fiz uma vez eu fui para uma cidade aqui no Rio Grande do Sul no interior do Estado uma região enfim uma região eu ia dizer uma região conservadora mas não seria verdade uma região conservadora como qualquer outra e me avisaram que na plateia tinha vários pastores da igreja que estavam lá para me agredir por conta da ideologia de gênero eu fiz todo o meu discurso e tal no final um deles acho que eu contei isso na nossa última live ela levantou a mão e falou assim deputado eu concordo com a senhora em tudo eu só não concordo com a ideologia de gênero aí eu falei tudo que eu falei é o que eu defendo a ideologia de gênero não existe o senhor concorda comigo que é importante que o menino carregue uma boneca para entender que ele também vai criar um filho o senhor acha que faz diferença quando a gente fala assim a menina sabe criar olha ali nasceu para ser mãe olha como ela segura bem o senhor nunca se deu conta que é porque ela treinou a vida inteira para carregar a boneca e que o menino nunca treinou o senhor acha que isso não tem impacto não é claro que tem o senhor acha que eu nasci diferente do senhor e que por isso eu tenho mais aptidão para varrer o chão que o senhor pisa não eu não acho o senhor acha que a louça é sua o senhor comeu naquela louça o senhor não tem duas mãos para lavar a louça como eu é sobre isso que a gente fala quando nós estamos falando da construção de gênero antigamente seria sobre a calça e a saia hoje é ainda sobre os resquícios do trabalho doméstico o senhor acha que uma criança de quatro anos tem condições de seduzir um homem adulto é ela que tem que mudar ou é o homem adulto que tem que rever o que é a sexualização das crianças da nossa sociedade então assim quando a gente vai destrinchando vai ficando muito óbvio como eles criaram um conceito mentiroso como se nós pudéssemos definir quem vai ser homem e quem vai ser mulher do ponto de vista biológico é claro é porque é sofisticado dizer que nós não estamos falando do ponto de vista biológico é evidente que nós não estamos falando desde esse ponto de vista nós estamos falando sobre tudo o que não é biológico sobre absolutamente tudo o que não é e o problema é compreender que quase tudo não é eu não lavo louça porque eu sou mulher eu lavo louça porque eu sujo louça e se um homem suja louça ele também pode lavar eu não cozinho porque eu sou mulher eu cozinho porque eu me alimento e se um outro ser humano também se alimenta isso não é biológico aptidão para a cozinha aptidão para criar um outro ser da espécie né isso é relacionado à cultura à sociedade né e acho que é acho que é importante que a gente reflita sobre isso mas compreendendo sempre como é potente o uso que eles fazem dessas construções simbólicas para a gente não não cair no mesmo jogo que eles né ou às vezes as pessoas se agarram a termos a disputa quando na realidade a gente não está não estou disputando um termo estou disputando um conceito de mundo de vida né que por exemplo no início do movimento feminista as mulheres de esquerda criticavam o termo feminista lá atrás porque ele era um movimento limitado então você tem aquele livro A Revolução das Mulheres sabe aquele livro lançado com as traduções da Kolontai sabe não talvez não seja esse o nome ele é um livro que acho que é lançado pela Boitempo é tudo acho acho que chama Revolução das Mulheres e ele foi lançado ele tem diversas traduções de textos das mulheres soviéticas se alguém souber o nome do livro coloque aí e tem um texto da Kolontai que ela fala elas as feministas se referindo às mulheres da luta do sufragio das mulheres inglesas dizendo vocês não estão defendendo a emancipação dessas mulheres vocês não estão defendendo creche vocês não estão defendendo então nós nos apegamos a essa disputa de 100 anos atrás em torno do termo feminista ela fala a luta das mulheres não é a luta das feministas inglesas é uma disputa digamos assim entre as mulheres capitalistas e as mulheres revolucionárias se dava em torno do termo bom foi superado historicamente então às vezes eu acho que a gente faz uma disputa superficial sabe deixando de de levar em conta as razões pelas quais nós lutamos e nos apegando à agenda deles que é essa agenda de esvaziar conceitos de esvaziar sonhos e de tentar enquadrar em palavras que eles foram demonizando nos últimos anos eu dei um google aqui é esse mesmo nome e é da boitempo obrigada não conhecia mas vale muito a pena vale muito a pena inclusive para ver como a luta das mulheres na união soviética foi uma luta que se mantém viva até hoje então tu vai ver tem um texto da Kolontai assim que tu marca né e ele é igual a nossa luta hoje por creche e tem inclusive um texto que é bom para responder aqueles que nos chamam de identitárias que ela fala Kolontai as mulheres foram as primeiras nas fábricas a levantar a voz porque sentiram primeiro o que significava o peso né então é bem importante que legal dizer para todo mundo que está vendo que a gente se quiserem deixar nos comentários perguntas para a Manu eu estou fazendo aqui as primeiras para a gente começar a levantar alguns pontos mas sintam-se à vontade para perguntar nos comentários que a gente faz uma rodada aqui e Manu eu queria que a gente abordasse sobre esse tema que você falou né as opressões objetivas nos causam problemas e opressões subjetivas né e você diz no livro que o livro Porque Lutamos é um livro sobre amor e liberdade e que justamente né uma coisa que todas nós mulheres sentimos cotidianamente que a gente aprende a amar os outros mas não aprende a amar a nós mesmos né e a essa essa em tempos de ódio né declarar o feminismo como um um gesto de amor à humanidade a todas as pessoas e também um gesto de amor próprio né é uma dimensão coletiva mas essa dimensão coletiva também tem deixa marcas individuais também deixa marcas psicológicas não é à toa que várias feministas passaram pelo tema do psicológico né porque toda sobrecarga mental que as mulheres tem com o trabalho que tem com a maternidade que tem de cuidar da comunidade como um todo naturalmente vai nos colocando distúrbios e dificuldades e sobrecargas psicológicas mas eu acho que esse tema do amar a nós mesmos né é muito fundamental pra gente conseguir ter uma relação de pé de igualdade com o mundo né com o que é externo do que não é eu é primeiro eu conseguir me amar né então queria que você falasse um pouco sobre isso porque uma das fake news sobre o feminismo é que a mulher é mal amada a mulher não quer casar a mulher não quer encontrar o amor todo mundo é lésbica todo mundo né então mas na verdade assim a gente só quer ter o direito de amar né porque o amor hoje o casamento o namoro desde muito cedo as adolescentes e tal a gente reproduz uma série de expectativas por um lado e e e hábitos né e padrões de de ação homens e mulheres que é impossível amar é impossível ter uma uma relação que você fala assim pô essa relação tá tipo tá tá equilibrado porque é tanta conta né entre aspas pra pagar é tanta desigualdade que você tem pra compensar que você não fica livre pra amar né então queria que você falasse um pouco disso então eu sempre fiquei refletindo né o quão superficial ou o quão vinculado ao feminismo liberal eram essas pautas relacionadas ao nosso corpo né então que são variadas né que tem relação com a com as doenças alimentares que tem relação com a busca de uma perfeição que não existe né como ser um padrão pra maioria das mulheres e eu por várias razões né eu fui uma jovem obesa depois eu tenho até hoje transtorno de imagem e então isso sempre sempre me pegou o quanto isso podia ser algo que atingisse o conjunto das mulheres e não a uma parte apenas das mulheres menos vulneráveis né mas quando a gente vai olhar o que representa até a Naomi fala sobre isso né no mito da beleza o que representa a ideia de um tipo de mulher a ser preenchido nas preocupações na estruturação da opressão das mulheres quase como um substituto pra uma parte das mulheres aquilo que representou num determinado período o volume do trabalho doméstico né que aos poucos por mais que a gente ainda trabalhe muito é também substituído pelas máquinas né porque a gente tem fogões máquinas de lavar muito mais popularizadas do que tínhamos há 20 anos atrás por exemplo mas enfim então isso e eu comecei a perceber também o quão é real a ideia de que nós ocupamos menos espaço público por causa disso né das quantas vezes que nós não falamos porque nós não achamos capazes né nós não confiamos na nossa capacidade intelectual né das quantas vezes que nós não falamos porque nós não confiamos na que nós temos que nós vamos chamar atenção a partir do que nós estamos falando e achamos que vamos chamar atenção a partir dos nossos corpos não perfeitos né e de como isso vai nos coloca num lugar de relações abusivas de como isso faz parte daquilo que estrutura a violência que nós somos vítimas né a ideia de como isso encoberta cenas de estupro nas nossas vidas de violência sexual não raros são os relatos de violência sexual de estupro que mulheres relatam depois de muitos anos tomando consciência depois de muitos anos de que aquilo era estupro né porque eram submetidas as relações violentas como sendo aquele único espaço que elas conseguiriam a partir ou das suas imperfeições de corpo ou das suas incapacidades intelectuais né isso entre aspas viver então pra mim essa essa ideia né de que nós mulheres se a gente fosse montar uma equação matemática e eu tenho mania apesar de ser de humanas de imaginar que a gente tem que tentar levar as nossas ideias pra isso a gente poderia pensar o seguinte nós lutamos pra quê nós lutamos pra ter direitos iguais olha eu com creme de mão aqui né quando não tem caneta sempre tem que ter uma coisa na mão pra ficar ajudando quando a gente não tem bom a gente quer direitos iguais o caminho pra nossa luta de direitos iguais qual é bom a gente pode imaginar que são mais mulheres na política então são mulheres no espaço público a gente pode imaginar que as mulheres não estão na política por causa das direções partidárias que é um espaço público a gente pode imaginar que nós não estamos na política porque nós temos mais trabalho doméstico né 26 horas de trabalho doméstico pra cada 8 horas de trabalho doméstico dos homens então é o debate sobre público e privado quando a gente vai olhando bom é isso que nós precisamos vencer bom como que nós chegaremos nesse lugar se nós não enfrentarmos essa ideia de que nós somos incapazes incapazes e imperfeitas né e que nunca alcançaremos a capacidade e a perfeição exigida por isso que eu há bastante tempo conversando com uma amiga minha que é psiquiatra falava sobre essa frase bíblica né a bíblia é uma obra sobretudo do novo testamento muito cheia de significados e a frase talvez a frase mais popular da bíblia é uma frase que eu interpretei errada uma grande parte da minha vida né que é amar ao próximo como a ti mesmo sempre olha essa frase a partir da ideia de solidariedade né então ver bem é preciso gostar e nós que somos comunistas que temos em geral essa origem cristã né de entender o outro como um cidadão de direitos que tem relação com isso né todos são iguais perante Deus né essa ideia de igualdade o outro como um cidadão de direitos nós olhamos pra essa frase e tomamos qual ideia bom nós temos que ser solidários nós temos que amar ao próximo só que na verdade essa situação para as mulheres ela é o oposto nós amamos e dedicamos a nossa vida aos outros e nós não conseguimos seguir a primeira partezinha dela que é amar a nós mesmas quer dizer a equação bíblica não é ama o próximo mais do que a ti mesmo né não é nega a ti te submete a violência para gostar do outro não é nega a ti trabalha mais dentro da tua casa para ter um outro que se diverte no boteco né a equação é consiga gostar do outro como tu gosta de ti mesmo né e essa equação ela é absolutamente desequilibrada quando nós falamos de mulheres né nós não somos educadas a gostar de nós mesmos nós somos educadas a questionar permanentemente a nossa capacidade intelectual nós somos ensinadas a odiar os nossos corpos né aquilo que sobraria no nosso corpo a sobra da coxa a sobra do braço seguindo um padrão estético que existe só no lugar do mundo que é a Escandinávia né quando eu cheguei primeira vez nos países escandinavos eu falei meu Deus as barbas vieram daqui só aqui que eu vi Barbie todo mundo é igual a Barbie né ou seja é um padrão que tem relação com a dominação do mundo que tem relação com quem né com quem joga os dados no mundo que nós todas queremos seguir e que se reproduz permanentemente nas nossas vidas né e quando tu fala por que que a maior parte das feministas foram psicológicos porque essa dimensão quando eu falei lá atrás né entender extrema direita a partir do que a materialidade impõe a subjetividade né essa materialidade da violência contra os nossos corpos né constrói marcas profundas na nossa subjetividade individual e coletiva ver o que são os episódios de violência política que nós mulheres somos submetidas né se a gente pega e aqui no livro fala do exemplo do Roda Viva né por que que as pessoas levaram 20 anos pra se dar conta que eu era objeto de Man Explaining ou de Man Interrupting porque aquilo faz parte da reprodução da ideia dela de que realmente eu não podia ser jovem inteligente e mulher né enquanto os homens eram valorados a partir da intelectualidade eu era pelo físico porque assim se estruturava não os indivíduos do Roda Viva né apenas esses indivíduos também mas a sociedade de forma estrutural então como que isso não vai deixar marcas né eu sei o que foi a minha juventude tendo que trabalhar 20 horas por dia pra provar que eu que tinha dois cursos superiores que estudava né que tinha sido eleita sem ter sobrenome de pai importante que eu conseguia juntar as palavras né enquanto os meus colegas eleitos por máquinas partidos poderosos e sobrenomes dos seus pais eram vistos como prodígios né geniais muito capazes né eu fiz já esse exercício com um governador do estado aqui do Rio Grande do Sul o governador Eduardo Leite é um político muito jovem oi Guigo muito jovem muito talentoso se elegeu governador então eu não estou falando né um político que tem um ideário diferente do meu mas e é um homem muito bonito né não há quem questione que o Eduardo Leite não conheça alguém que alguma vez tenha dito ah não acho bonito ok qualquer pessoa digamos assim é um tipo de beleza senso comum qualquer um o achará bonito pouquíssimas vezes eu vi isso ser valorado né imagina né o Eduardo se elegeu em 2008 como vereadora eu já era eu lembro que eu já era deputada federal quando ele se elegeu vereador na cidade de Pelotas né eu concorri a eleição de prefeita em Porto Alegre e era tido como a jovem bonitinha e ele se elegeu prefeito de Pelotas né porque eu não estou tirando os méritos dele né percebam inclusive fiz elogios como ele é trabalhador apesar de nós termos opiniões políticas antagônicas né digamos assim do ponto de vista ideológico mas eu me refiro ao fato de que ele não foi submetido à máquina de julgamento que nós mulheres somos então gera efeitos individuais na gente mas os processos políticos né são digamos assim resultante desse conjunto de subjetividades também né Ká e Manu eu eu até já te falei isso numa outra live eu vim pra política assim pelo movimento feminista né e à medida que eu fui entre aspas crescendo na política eu fui me afastando do feminismo porque a política ela meio que te ensina de que isso é uma são são assuntos menores menos relevantes né como se não fossem assuntos da maior parte da população né e uma das coisas que me intrigavam é que quando eu militava no movimento feminista os assuntos do movimento feminista eram completamente diferentes do do que o movimento geral então por que que os homens não falam sobre os seus relacionamentos por que que os homens não falam sobre maternidade por que que os homens não falam sobre cuidados da casa por que que os homens e eu pensava e de fato em algum momento aquele argumento de que essas são questões são questões pequenas né são questões pontuais são questões menores em algum momento aquilo me convenceu né falando inclusive daquela daquela coisa de que nem sempre a gente acerta né nós não somos perfeitas de alguma forma eles me ganharam pra esse isso daqui é um é um é um mimimi são pequenas coisas são lateralidades e tal mas depois eu refletindo inclusive chegando a espaços de poder onde poucas mulheres chegaram eu percebi que é impossível você ser mulher na política e ignorar esses temas porque esses temas te pressionam porque a gente é vai ao espaço público a gente rompe a barreira do machismo estrutural pra ir pro espaço público mas aquelas pressões continuam nos sobrecarregando psicologicamente continuam então assim a mulher ela é ensinada a procurar sempre a metade da laranja então não importa se você é a política mais foda da face da terra se você é super bem sucedida no trabalho se você é chefe de uma empresa privada multinacional se você não tem um marido não é que é só a sociedade se cobra você se cobra você não se acha é é suficiente você acha que falhou né você é ensinada a a a ser mãe né desde pequena com as crianças com as coisas opa tocando aqui o telefone você é sempre ensinada a ser mãe e tal aí você começa a chegar nos 30 anos e você fala e agora né é quero bate a dúvida porque toda mulher duvida será que eu quero ser mãe mesmo porque não é natural não é natural às vezes você olha pra sua realidade você fala não cabe agora e se não for pros próximos anos também não vai talvez adotar e tal então você começa a pensar mas isso te sobrecarrega isso te você começa a perceber ou seja por mais feminista que você seja por mais politizada que você seja como o espaço da mulher foi reservado ao espaço privado esses temas não sobrecarregam psicologicamente muito e a gente parece que não consegue se desvenciar desvencilhar deles então eu acho que essa essa reflexão né sobre a gente se amar é muito importante pra que parece uma coisa meio menininha sim de menininha é o básico o ensinamento básico porque às vezes eu vejo homens você falou de homens muito capazes e tal às vezes eu vejo homens muito incapazes muito medianos mas que tem uma autoestima que que simplesmente levam além o cara você sabe que eu brinco nesse negócio da autoestima do homem branco e eu tenho um exemplo que é muito extraordinário que foi o seguinte eu pá uma certa altura da minha vida eu me dei conta né que eu eu tinha feito muitas coisas já e mesmo assim eu me sentia menos capaz do que pessoas que não tinham a mesma vivência o mesmo estudo sobre nenhum aspecto essas pessoas eram melhores que eu sabe aspectos objetivos assim pra gente sair de si se olhar de longe sabe eu olhava pensava assim pô mas eu estudei tanto né na universidade fulano não ou então eu tenho 5 4 mandatos fulano não vou pra minha oitava eleição tem gente que me ensina a ler pesquisa né que nunca disputou uma né ok sabe então assim aí um dia eu tava numa na na campanha presidencial eu tava jantando na casa de uma grande amiga minha no Rio de Janeiro e conversei com uma outra pessoa assim uma pessoa que era uma pessoa muito famosa né que é o Caetano Veloso eu tava conversando com o Caetano sobre autoestima de homem branco falei não Caetano a minha ideia é ter autoestima de homem branco né o que que eu quero pra minha filha que ela tem autoestima de homem branco fazendo como piada bom tinha uma pessoa que eu nunca vi na vida na roda ou seja ela pessoa tava diante do Caetano e tava se achando que o centro era ela não era o Caetano pra tu entender o que é autoestima de homem branco daí passou um tempo assim a pessoa me manda uma mensagem de texto fiquei muito reflexivo sobre aquilo que me disseste autoestima de homem branco falei ok né parabéns avance avance né desenvolva não aí passa mais uma semana a pessoa me fala assim eu entendi que aquilo era uma indireta pra mim aí eu falei isso é autoestima do homem branco a pessoa tá numa roda com o Caetano meloso e achar que é o é o alvo da indireta entendeu de um assunto abstrato eu falei amiga eu não te conheço entendeu então assim apresente quem é você na fila do pão entendeu pra achar que era uma indireta é a prova é a prova mais objetiva né de que um dos grandes problemas da humanidade é a autoestima dos homens brancos que é o contrário da nossa eu uso como exemplo sempre aquele tema do do nosso amigo eu ia falar supla não do nosso amigo suplici de sunga vermelha na praia eu amo suplici suplici é o ídolo das multidões beijo Eduardo ok um dia a gente até tava junto nesse debate que ele entrou no dia seguinte lembra Karina eu lembro eu tenho crise de enxaqueca e eventualmente eu tomo cada dois anos eu faço um ciclo de uma medicação que no primeiro dia eu não consigo pensar agora não tomo mais graças a Deus mas ok eu tava assim atordoada tomando remédio pra enxaqueca aí eu abro a internet não é verdade é montagem é fake news suplici não está de sunga vermelha na praia no Rio de Janeiro no meio de um protesto não ele estava não pessoal não é verdade não é verdade chequem é verdade ele estava bom no outro dia a gente tava lá no debate dá muito tempo no livro político se não no livro político lembra Karina aí entra o suplici que era uma pergunta eu falei Eduardo preciso te fazer uma coisa é a materialização da diferença entre ser homem e ser mulher tudo bem tem o cara mais não é ser não tu consegue imaginar que tu iria pra praia sem canga não um tá então já tem que ter ido sem canga por 20 anos eu não iria 20 anos tu leu algum comentário sobre o corpo do suplici todo mundo achando massa genial que ele estava na praia saiu de lá e foi para uma passeata palmas para o suplici sim só que nós não estaríamos na praia sem canga nós jamais toparíamos ir pra manifestação e se nós fôssemos a gente ia ouvir um que a gente não tinha que estar dois que o nosso corpo tava uma M ou que tava uma maravilha uma M de M ou M de maravilha e três que a gente tava lá pra se exibir só teria uma das versões pra gente que a gente era parecida que a gente era exibida é uma prova é uma materialização da diferença Manu eu fui candidata a prefeita de Santos com 26 anos eu me licenciei da Uni pra ser candidata minha foto de biquíni circulou no Whatsapp da cidade que eu fiquei dois anos sem ir à praia numa cidade litorânea não é assim que eu não vou de canga eu deixei de ir na praia porque a pressão de eu ser de eu ser julgada eu tinha 26 anos entendeu é eu 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 não eu não tenho um corpo perfeito e nem quero ter nem busco ter mas eu tô longe de de sofrer opressão por gordofobia né então assim no auge dos meus privilégios eu deixei de ir à praia por esse tipo de de opressão entendeu aí você imagina com 80 anos e se fosse a Marta Suplicy né exatamente como muitas vezes foi né como muitas vezes foi na vida real né então assim as pessoas elas nem se dão conta esses dias uma pessoa me mandou uma postagem um negócio de fake news que aconteceu e circulando na esquerda no caso objetivo e eu fui olhar assim e aí essa mesma pessoa que achava que era de esquerda e tal que achava que tava me fazendo críticas políticas colocou assim ela respondendo a um comentário sobre a própria postagem dela falsa né ela publicou uma coisa falsa num discurso de que eu era identitária esses críticos conhecem e daí que era errado que era por isso que a esquerda tava na M quer dizer a partir da fake news do Bolsonaro e aí no comentário ela falou assim essa não é aquela que foi a corrimão do congresso eu falei cara eu tive mandato desde os 22 anos dos 22 aos 38 anos eu tive três namorados entendeu o meu marido o meu relacionamento anterior ao meu marido e o meu companheiro que era deputado que agora tá até na moda mas na época não tava três entendeu eu virei o corrimão do congresso numa postagem na internet e ninguém comentou sobre isso nenhuma pessoa você entendeu nenhuma pessoa eu fiquei lendo eu falei o que me choca eu não sei se é o cara ter escrito eu não sei se as pessoas chegarem aqui e ninguém foi a outra na internet entendeu mas eu falei caraca o que que é isso entendeu essa era uma mulher de esquerda não era um homem de esquerda contra o movimento de mulher tava esse tipo eu falei como é que pode gente entendeu a loucura que é essas pessoas as filhas dessas pessoas tiveram mais que três namorados né tenham mais namorados meninas certo aproveitem a vida né imagina como é que era a vida de uma deputada alguém que é vereadora desde os 22 anos né Karina entendeu em outro tempo sem movimento feminista sem proteção entendeu então é a loucura total entendeu a violência a forma como eles tentam fazer com que a gente não consiga entendeu aí as pessoas falam mas não te atinge gente não existe como separar o corpo que faz política do corpo que faz política entendeu e é isso o tempo inteiro né é isso o tempo inteiro então e é como tu fala a partir do lugar de muito menor vulnerabilidade né e enfim e acho que existe um exercício assim que é um exercício que eu aprendi muito a fazer com o Duca com relação a maternidade a paternidade que se existe um lugar que tem dois lugares assim que é muito nítido pra nós mulheres um é o tema do corpo né eu sempre digo cara praia a praia é um exercício pra gente entender o que é a violência contra nós né então tu vai ali ficar sentada vendo cara na minha fase assim que eu tava mais bonita de corpo vocês acham que eu ia caminhar na praia de biquíni pra cima e pra baixo agora vai ver o cara o cara tá lá barrigão cerveja jogando bola como se fosse assim Rick Martin galera no auge da vida do Rick Martin entendeu um então parem na praia e façam a sua observação sentem ali né tomando chimarrão nós gaúchos tomamos mate na praia tomando cervejinha tomando cerveja comendo caranguejo quem come fazendo qualquer coisa sentem e olhem um e dois na maternidade na paternidade sabe é uma coisa muito nítida os homens eles não tem as culpas que nós temos no exercício da paternidade né eu lembro uma vez tem esse texto no Revolução Laura que eu na campanha presidencial era candidata presidente do Brasil cara e eu sempre dividi tudo com o Duca 100% né por isso que eu falo do auge da menor vulnerabilidade possível né que era a minha relação e aí um dia ela acordou com febre febrinha assim né e eu tinha que ir pra São Paulo e voltava no mesmo dia eu falei tá não vou né Duca tá com febre não vou tipo era uma coisa óbvia pra mim aí ele falou assim por que se eu tô aqui sabe uma pergunta assim aí eu falei aí eu me lembrei de outras vezes que ele teve os shows dele e que óbvio que ele ia pro show dele quando alguma vez eu cogitei a hipótese com irrelevâncias eu não tô falando de coisas sérias né gente com irrelevâncias da rotina que é o cuidado né irrelevâncias eu digo assim coisas que uma febre baixa né uma buscada na escola coisas que pra mim era um drama na existência e que nunca foram que tem a relação com essa formação que a gente tem permanentemente né então por isso que é tão importante a gente falar sobre isso né presença e ausência eu sempre achei ver como é eu nunca imaginei que a Laura ia chamar atenção na campanha eu imaginava que ia chamar atenção a ausência da Laura por quê? porque pra mim era muito mais impactante a construção dessa relação minha com o Duca que me permitia estar muitas vezes sem ela do que a presença dela né que pra mim era o óbvio só que a política é um lugar tão masculino que ninguém nunca se deu conta das ausências das crianças entendeu porque é tão de homem que os caras tem filhos da idade da Laura ninguém nunca viu a cara porque nunca tiveram junto né e as pessoas não se dão conta que tá faltando que alguém tá cuidando quem que tá cuidando a mulher né o cara vai lá de vaga e a mulher tá trancada então assim é muito é muito acho que são os dois exercícios mais emblemáticos pra gente perceber essas camadas psicológicas que ficam sobre a gente sentar na praia pretensiosamente comparando né poxa olha ali aquela mulher tu olha a mulher cara linda toda coberta assim indo pra praia sabe quando a gente vai assim meio de lado pro mar pra ver qual é o lugar que menos gente vai nos ver sabe vou caminhar fazer de conta que ninguém tá notando que eu tô caminhando de costas assim pra sabe pra ir até o mar pra ninguém ver essa colégio ali né a praia e a maternidade e paternidade a forma como mulheres e homens exercem carregados de culpas né de marcas muito fortes por esses padrões que não são impostos gente deu 17 horas Manu é passa passa muito rápido eu ia bater papo sempre umas duas né podia a gente podia falar mal dos outros sem live sempre podia e a água vai sobrar pra ti na próxima e a água é aqui a gente foi na roda é a gente é tem cultura de cancelamento gente é piada de cancelamento e não existe fada sensata muito menos fado sensato então ai por amor de Deus aí menos ali aí que não existe probabilidade é menor ainda galera gente mas é isso o clube do livro é só pra vocês terem um gostinho de de um pouco dessas pautas e aí Manu a gente vai conversar pra ver pra ver os próximos as próximas semanas as próximas semanas a gente tá trabalhando muito eu e Karina né gente porque eu sou candidata prefeita em Porto Alegre e ela é vereadora em São Paulo com a bancada feminista mesmo assim a gente quer manter o clube do livro só que né tudo pode parecer que não mas tudo dá bastante trabalho gente tem que ler o livro tem que estudar o livro tem que pensar tem muita coisa mas a gente acredita muito que esse espaço tá sendo bem legal tem muita gente assistindo nas minhas redes nas redes da Manu esse também é uma continuidade do curso feminismo porque lutamos a gente quer manter contato com cada uma de vocês que fizeram o curso cada um de vocês que fizeram o curso e pensar novos projetos porque como a gente disse o feminismo ele não é uma passagem né ele é uma uma opção cotidiana de mudar a si mesmo de mudar a sociedade estruturalmente é uma opção cotidiana de amor de liberdade então a gente quer muito, muito, muita gente nessa corrente e essa é um pouco da contribuição que a gente tem pra dar a esse debate uma das várias contribuições né Manu então pra você se despedir da turma um beijo pra você gente muito obrigada tava vendo aqui eu abro na internet pra ler os comentários que ali vai mais rápido várias de vocês falando né sobre o tema de como a violência doméstica também se relaciona com isso que eu e a Karina estamos falando como eu nunca fui vítima de violência doméstica eu tava usando exemplos mais pessoais mas sim né essa ideia de que estar presa naquela relação pela sua aspas né inferioridade intelectual ou física ou mesmo a ideia de que ninguém mais vai te querer no mundo e que aquela é a pessoa que te completa né existem muitas mulheres que falam sobre isso também eu quero agradecer muito vocês a gente deve se encontrar na quinta que vem nesse mesmo horário agradecer muito as pessoas também Karina que seja a partir do curso seja a partir do site do instituto compraram o livro nas nossas redes digamos assim não nas livrarias embora ele seja vendido em todas as livrarias porque nós conseguimos doar mais de 62 toneladas de alimentos para as famílias mais vulneráveis graças ao esforço de vocês então quero agradecer muito várias de vocês leram o livro né nesse período do isolamento em função desse gesto de solidariedade foi assim também que o livro chegou em várias de vocês e dizer para quem ainda não assistiu correr lá na página da UJS no YouTube sigam a UJS Brasil e sigam a mim apertem ali sininhos e etc mas corram lá para assistir é corram ali para assistir o curso feminismo é porque lutamos né porque o nosso curso porque lutamos teve acho que 16 ou 17 aulas 17 aulas 17 aulas que aborda todos os temas de maneira bem mais aprofundada né com professoras extraordinárias então é massa ver Olivia ver Dani Balbi ver essa turma muito potente né que entende muito que luta muito tempo para vocês também poderem ter enfim acesso a um conteúdo virtual massa que foi o curso acho que o maior curso virtual da história do nosso país foi esse nosso curso é isso que eu ia falar a gente não não costuma ficar falando bem da gente mesmo né ainda mais das mulheres mas eu acho que isso precisa ser exaltado como diz as adolescentes a gente precisa exaltar o curso feminismo porque lutamos foram 50 mulheres e homens inscritas maior parte mulheres né a gente tem Manu eu vi hoje a nossa live de inauguração já tem 87 mil pessoas que assistiram né porque como está lá disponível tem muita gente ainda fazendo curso gente que não conseguiu fazer ao vivo e está lá fazendo imagina isso multiplicado na cabeça na consciência na ação cotidiana de mulheres e homens que a gente está se não se não transforma imediatamente no mínimo a gente convida a refletir né sobre os seus atos sobre a sociedade sobre a importância de lutar então a gente ficou muito feliz com esse curso e vamos ver se a gente consegue um outro né vamos sim vai ser sim um beijo bem grande gente um beijo valeu beijo fiquem bem tchau tchau